Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre nova campanha do Santander. Bateu, ganhou, as metas já estão pré-definidas. Vai lá correndo no aplicativo, veja suas metas, clique lá, veja qual é a melhor. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanhei o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo ele do meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, abraço aí. Pois é, aquela campanha top, top de Santander, onde a pontuação chega até 6 pontos ou você pode trocar por cashback na fatura, 1.3 de cashback na fatura, voltou. Agora com vários cartões, inclusive nova métrica de pontos junto aos cartões que você tem. Vamos acompanhar no aplicativo a novidade da nova campanha Bateu, Ganhou do Santander. Eu já fiz minhas metas, vamos a ela então. Gente, vocês vão entrar então no aplicativo EI, na opção Oferta, e você vai ver de cara, destaque, promoção Bateu, Ganhou, nova edição. Bata a sua meta de compras e receba pontos, milhas extras ou crédito na fatura, participar. Clique em participar, vai abrir para você então essas opções aí, ok? Mas antes, cálculo de prêmios. Vamos primeiro a cálculo de prêmios. Durante esta campanha, você pode acumular pontos e milhas extras ou crédito na sua fatura, de acordo com a oferta do seu cartão de crédito. Pontos e milhas extras correspondem à diferença entre o que você já recebe normalmente, com o seu cartão de crédito e aquelas que você pode ganhar durante a campanha. Para cálculos dos pontos, milhas extras serão consideradas novas compras lançadas no mês em questão, compras parceladas, parcelas lançadas na fatura durante a promoção, desde que a compra tenha sido feita no mês em que você bateu a meta. Crédito na fatura corresponde à porcentagem do valor da meta de compras escolhidas e atingidas, tá ok? Então, quando você clica aí, vai aparecer para você as opções dos meses, tá? Então, por exemplo, o mês de agosto primeiro. E aí você vai então escolher a sua meta, ok? Realizar suas compras e resgatar sua premiação no período de 24 de novembro a 30 de novembro. Você escolhe por crédito na fatura, pontos, esfera ou milhas, de acordo com a oferta do seu cartão de crédito, tá ok? Então, você vai escolher a sua meta, tá ok? No mês de agosto, por exemplo, eu escolhi atingir 4.247 de meta. Isso é baseado aos seus últimos 12 meses de compra e eles fizeram uma meta para mim. Então, a minha meta é atingir 4.247 reais em compras no cartão agora no mês de agosto. E eu atingindo essa meta, eu vou ganhar então a quantidade de pontos máxima, que é, no caso, no Advantage, 6 pontos milhas, ou no Santander, o Limit, Mastercard Black, 5 pontos, Santander, o Limit, Visa Infinite, 5 pontos, ou Smiles, 3,2 pontos de milhas. No entanto, lembre-se que quem é cliente do Clube Smiles está ganhando 4 milhas também, tá? Então, vai ganhar 3.2 aqui na campanha e está ganhando 4 milhas na campanha também da Smiles, para quem é cliente Smiles do Clube Smiles, tá? Aí você tem a opção, no caso, para quem tem o Santander, o Limit, no meu caso aqui, 1.3 de crédito na fatura e o Visa Infinite também 1.3 de crédito na fatura. No entanto, para o Smiles e para o Advantage, não aparece em conversão em pontos na fatura, tá ok? Então, eu posso, até o dia 15 de cada mês, alterar ainda essa... Ah, eu vejo que eu não vou conseguir atingir a meta, eu posso ir lá e alterar, tá bom? Aí eu tenho o do mês de setembro, eu vou fazer a mesma coisa e vou clicar, então, na do mês de setembro, onde eu vou ver a de setembro, as métricas também. E aí eu deixei a de setembro, para que vocês vejam também junto comigo, as três opções. Por exemplo, para mim foi escolhida a meta máxima de 4.247, tá? A meta mínima é 2.929 de gastos naquele mês. E aí eu teria, se eu escolhesse a meta mínima, tá? Isso para agosto, setembro e outubro, tá? 2.929 de gastos mensal, então eu ganharia no meu Advantage, que eu tenho ele, 4 milhas, se eu batesse essa meta. No Mastercard Black e Visa Infinite, o Limit, 2.7 ou 0.3 de conversão na fatura. E o Smiles, 2.4. Se eu clicar, então, na conversão 2, que é 3.515, então, no Advantage Mastercard Black, eu ganharia 5 milhas. No Mastercard Black e Visa Infinite, o Limit, 3.8 ou 0.8 de cashback na fatura. E o Smiles Visa Infinite, 2.6. No entanto, se eu escolhesse a meta máxima, que é 4.247, então eu vou ganhar 6 milhas na Advantage, 5 milhas no Mastercard Black e Visa Infinite, o Limit, ou 1.3 de crédito na fatura, ou 3.2 de milhas Visa Infinite, tá ok? No mês de outubro, a mesma coisa. No mês de outubro, eu vou escolher, então, a quantidade de milhas máxima, que vai ser 4.247, e aí eu teria, então, na do mês de outubro, 6 milhas, 5 milhas, 5 milhas, 3.2, conforme eu já falei dos demais meses, tá? Ou 1.3 de cashback, caso eu atinja a meta máxima, sendo que as estipuladas, para mim, seriam 2.929, 3.515 ou 4.247. Lembrando que a escolha da sua meta até o dia 15, quanto maior a meta, mais prêmios você pode acumular, tá bom? E no final da campanha, você vai encontrar, então, pontos esfera, milhas Advantas, milhas Smiles, ou crédito na fatura, milhas Advantas, milhas Smiles, tá? Não se esqueça, resgate seus prêmios entre 24 do 11 e 30 do 11. Coloca um lembrete aí no seu calendário, no seu celular mesmo, para disparar no dia 24 até o dia 30 uma mensagem para você. Milhas, bateu, ganhou o Santander, para você lembrar, para você não esquecer desse período, que é muito curto. São apenas 6 dias para você resgatar, então, 24 a 30 do 11, tá ok? Essa campanha, bateu, ganhou o Santander, é um espetáculo, porque você vai ganhar, pode dobrar, triplicar as suas milhas, dependendo do cartão, né? Então, show de bola aí, maravilha, hein? Podendo triplicar a quantidade de pontos, né? No caso do Advanta, chegar a 6 pontos por dólar, é 2 pontos normais, pode chegar a 6, né? Que maravilha, show de bola essa campanha, bateu, ganhou o Santander, mais uma, hein? Top, 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 eu já me cadastrei. Ah, lembrando, hein? É de graça, pode se cadastrar de graça, tá ok? Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para o Marcos dos Santos, um grande abraço. Felipe White, um grande abraço, meu amigo. Fernando Cavalcante, meu rei, um abraço. Niele Rissuenho, minha querida, um grande abraço. Vaninha Onli, um abraço para você também. Xílita Oliveira, um grande abraço, minha linda. Marina, minha querida. Ju, um abração para todas vocês, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho